Olá pessoal, eu sou o Magno Borgo e este é mais um tutorial de Nuke. Neste vídeo vou falar sobre a composição nodal, como utilizar os nós no Nuke para fazer a primeira composição. Temos um longo caminho antes de começarmos a compor qualquer coisa quando estamos aprendendo aqui no software, pois temos que aprender como visualizar, como carregar imagens, como acertar o projeto, mas aos poucos vamos chegando lá. Eu importei aqui duas imagens. Eu pressionei R, selecionei as imagens e trouxe elas para cá. Vamos ver o que nós temos aqui. Temos um carro, uma praia. Para visualizar vou usar o atalho teclado, uma tecla numérica. Vou pressionar 1 para ver o carro. Está ali no Viewer. Vou pressionar 2 para visualizar aqui a praia. Veja que a imagem da praia é maior do que o Viewer. Se você pressionar F, vai poder ver ali o tamanho da imagem. Então o carro tem 1280x720 e a praia tem 1600x1200. São imagens de formatos diferentes. A primeira coisa que temos que fazer é acertar o projeto. Pressionar S ou vir aqui no menu Edit, Project Settings. E vou definir o formato final da minha composição. Pode ser um formato totalmente diferente das duas imagens. Vai ser HD. 1920x1080. Feito isto, estamos prontos para falar da composição nodal. Para a gente não se confundir na composição nodal, basta observar a direção das setas. Eu vou criar um nó aqui adicional de correção de cor. Venho aqui no toolbar. Vou escolher Grade. Foi criado este nó aqui. Veja como este nó está se comportando. Nós temos um input, que é uma entrada. Um output, que é uma saída. E temos um input adicional, que normalmente fica do lado direito aqui. Chama-se Mask. É um input especial. Para eu fazer uma correção de cor na praia, como eu faria? Ligaria a entrada no nó da praia. Veja que eu ainda não estou visualizando a correção de cor. Porque está aqui no Viewer como Read. Então, quando eu clicar em um atalho teclado, por exemplo, 3, agora estou visualizando a correção de cor. Se eu der dois cliques aqui no Node Grade, eu posso manipulá-lo. Por exemplo, mudar o ganho da imagem. Ok. Então, vou colocar aqui. Para ficar fácil de visualizar, eu vou colocar uma correção de cor. Vou deixar a imagem vermelha. Coloquei a cor vermelha ali. Quando eu criei o nó, eu não tinha nada selecionado. E quando você não tem nada selecionado, o nó é criado solto no Node Graph. Então, vou pressionar o atalho de criação de Grade, novamente, para vocês verem. Que é G. Criei um nó de Grade aqui onde estava o meu mouse. Agora, se eu tiver um nó selecionado, por exemplo, este Grade, pressionar G. Veja que ele é criado, é conectado ao nó anterior e também é colocado já no Viewer. Que é bem interessante, porque você já visualiza o que você acabou de criar. Então, toda vez que você for criar um novo nó, é sempre interessante você selecionar o nó que você quer conectar a ele. E aqui, então, a gente pode observar como é que está fluindo o gráfico aqui do Node Graph. Bem na imagem, aplicamos um Grade, aplicamos outro Grade e visualizamos aquele Grade. Numa composição nodal, você pode ter vários nós saindo de um outro. Veja só, eu posso ter uma situação como esta aqui. Um Grade saindo daqui e um Grade 2 saindo do mesmo nó. Nada impede. E essa é a grande beleza desse sistema. Porque do mesmo nó, você pode sair para vários lugares. E daí, no segundo momento, você pode combiná-los usando operações. Então, eu vou deletar este Node Grade. E vou fazer a primeira composição. Para fazer isso, precisamos de um Node Merge. O Node Merge fica neste menu aqui no toolbar. E está aqui. O atalho dele é M. Se você não tiver nada selecionado, quando você clicar, ele é criado solto aqui. Então, o Node Merge tem dois Inputs. O Input A e o Input B. Pense da seguinte maneira. O Input A é o que entra em cima. E o Input B é o que fica no fundo. Podemos pensar também como o Background. Então, eu vou colocar o carro em cima da praia. Pegue a seta, arraste para o carro. Pegue a seta do B e coloque em cima da praia. Não esqueça que nós temos que visualizar o resultado pressionando um atalho teclado. Por exemplo, a tecla 4. E agora temos lá a nossa imagem. O carro em cima da praia vermelha. Então, temos a praia, que está tendo uma correção de cor, entrando no Input B. Temos o carro entrando no Input A. E o Node Merge coloca a imagem do Input A em cima da imagem do Input B. A imagem do Input A só está sendo colocada, feita a composição em cima da outra, porque ela tem um canal alpha. Então, vamos observar a imagem que está no Input A. Se eu pressionar A aqui no Viewer, nós podemos ver que ela tem um canal alpha. Se ela não tivesse um canal alpha, esta composição não seria possível neste momento. Eu vou deletar este Node Merge e mostrar outra possibilidade. Se você já selecionar os nós antes de criar o Node Merge, eles já serão conectados. Você pode fazer uma área de seleção. Ou, se você quiser um controle mais fino, seleciona o primeiro nó e dá Shift Click com o botão esquerdo no segundo. No momento que você pressionar a tecla de atalho M, os nós já serão conectados nesta ordem. Então, o Carro no A e o Grade no B. Vamos dar uma olhada, então, nas propriedades do Node Merge. Aqui no menu de propriedades, eu estou com várias coisas abertas. Se eu quiser limpar todos os elementos que estão abertos, eu clico neste ícone aqui para remover os painéis. Eu vou dar dois cliques no Node Merge e mantê-lo aqui, somente ele, para não haver confusão. Este número aqui do lado determina a quantidade de propriedades que vão ficar abertas em qualquer momento. Se eu deixar dois, por exemplo, e for clicando nos nós, apenas duas propriedades ficam abertas ao mesmo tempo. Então, vou limpar, dar dois cliques no Merge ou pressionar Enter e ele está aberto ali. No Node Merge, o que nós temos? A operação é Over. A operação de Over é a operação mais comum de composição. Uma imagem com um canal Alpha em cima de um fundo. Veja que o fundo pode ou não ter o canal Alpha, não interessa. O que interessa é o canal Alpha da imagem em cima. Se você clicar aqui na operação, você vai ver que tem diversas possibilidades. Com o passar do tempo, nós vamos ver o que cada uma faz. Mas neste momento, basta saber que Over é a operação mais simples e mais usual. Nós temos aqui um elemento chamado Bounding Box, que é o tamanho da imagem, o tamanho de cálculo da imagem. E aqui está dizendo que é União. A União quer dizer que está juntando as Bounding Boxes das duas imagens. Como as imagens aqui são diferentes, se eu setar, por exemplo, para a imagem A, veja ali que a Bounding Box ficou bem menor. E apareceu uns artefatos fora da imagem. Porque ele está usando a imagem do carro, que é menor do que a da praia. Se eu colocar para o B, vai dar o mesmo resultado que União, porque a imagem do B é maior do que a do A. E a interseção vai usar as áreas das imagens que estão se intersecionando. O que mais nós temos aqui? Vou voltar para a União. Vou deixar em União. Do Input do canal A, do Input A que está entrando, nós estamos usando os canais RGBA. Do Input B, nós estamos também usando o Channel RGBA. E a saída está sendo feita no Channel RGBA. Então aqui, nesses Inputs, nós determinamos qual Layer Channel está sendo usado. Os Layer Channels estão aqui. Então nós temos diversos Layer Channels que nós poderíamos estar usando para fazer a composição. Não necessariamente apenas o RGBA. Por exemplo, eu poderia estar usando o Layer Channel difuso daquela imagem. O Difuso não tem canal de Alpha. Então não houve efetivamente uma composição aqui. Apenas para ilustrar que você pode entrar e sair por diversos Layer Channels. No momento aqui, vou manter o RGBA. Manter o RGBA das duas imagens. E a saída vai ser no RGBA. Se você sair em qualquer outro Layer Channel, por exemplo, posso sair aqui no Difuso. A hora que você visualizar aquele Layer Channel, no caso aqui eu vou colocar em Difuso, nós vamos ver a composição naquele canal. Vou voltar aqui para RGBA e vou manter essa composição apenas no RGBA. Então, entramos com um Layer Channel de cada imagem e saímos em um determinado Layer Channel. Que pode já existir ou não, você pode criar novos Layer Channels se você quiser. Na saída, você pode também dizer quais os outros Layer Channels que você quer que continuem disponíveis na composição. No caso aqui, se eu manter o None, apenas o canal RGBA vai ser exportado na sequência aqui desta árvore de composição. Eu posso querer, por exemplo, manter todos os canais que já existem nas imagens que estão vindo aqui de uma para a outra. No momento eu vou exportar apenas o RGBA. E se eu fizer isso, ou se eu deixar em None porque já está saindo RGBA ali em cima, se eu visualizar aqui no Merge outro canal, não vai ter nada ali dentro. Então o Difuso aqui vai estar preto. Porém, se eu colocar aqui para sair outros canais, veja que eu colocando All, sai alguma coisa no Difuso, porque esta imagem aqui tem informação no Difuso. Então está ali o Difuso sendo passado para baixo aqui na composição. Então você pode sair com todos os canais que estão entrando, manter apenas um canal, por exemplo o Difuso ou enfim. E assim este None Merge vai manter ou não informações que estão vindo das imagens acima. O último atributo que vamos ver aqui é o Mix. O Mix é como se fosse um Dissolve entre um Input e o outro. Então quando está em 1, nós temos a composição feita de forma completa. E à medida que você vai diminuindo o valor do Mix, você pode observar ali que vai ficando mais transparente o Input A em cima do Input B. Então você pode ter uma transparência adicional além do canal Alpha desta imagem que está vindo em cima. Esse valor pode ser animado, não vamos ver a animação ainda neste momento. Mas você pode fazer uma transição ou fazer um objeto aparecer, enfim, usando o Mix. Para finalizar o vídeo, vou mostrar aqui alguns atalhos que são bem úteis na hora de manipular os NÓs. O primeiro deles é o Disable. Selecione o NÓ, você pode vir aqui no menu Edit, Node, Disable e pode ver que o atalho dele é D. Quando você desabilita um NÓ, ele passa a não ter efeito mais na composição. Então se eu pressionar D aqui, ele liga ou desliga o NÓ. Ele continua existindo, mas está desligado. Quando você tem dois Inputs entrando no NÓ, como no Merge, você pode inverter os Inputs rapidamente. Tem Edit, Node, Swap, Shift X. Então o Shift X troca o Input pelo outro. Você pode extrair NÓs usando o Extract. Então ele está ali e sai daquela região. E quando você arrasta um NÓ no meio de uma linha, você vai ver que aquela linha fica destacada. E se você soltar o NÓ ali, ele entra entre os dois elementos que estavam antes. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo tutorial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.